Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado. Hoje venho partilhar com vocês algumas compras que eu fiz para a minha nova casa. Eu sou-vos mesmo sincera, não estava à espera de todo em gravar um vídeo só sobre uma loja específica, neste caso do Espaço Casa. No entanto, eu comecei a reunir todos os artigos e comecei a perceber que se calhar fazia sentido dividir este vídeo em duas partes. Portanto, se vocês gostariam de ver uma segunda parte com artigos de outras lojas, let me know, digam aí nos comentários abaixo. E vamos então começar, porque ainda são algumas coisas. Vamos começar então pela sala de jantar, que é sem dúvida uma das minhas áreas favoritas da casa. Um problema que nós tínhamos na casa anterior é que a nossa mesa era muito pequenina e, portanto, só dava para receber confortavelmente 6 pessoas. E por isso, desde que eu tenho esta mesa maior, que vai até 2,20m, eu acabei por ir um bocadinho ao laute na parte decorativa de complementar uma mesa quando estamos a servir convidados. Este, no caso, eu até utilizo para colocar, por exemplo, o pão. Coloco assim nestas duas secções. Nós já fizemos um brunch cá em casa e utilizámos também para colocar croissants e pequenos cupcakes. Portanto, acho que acaba por ser uma peça muito funcional. E, para além disso, os saboleiros saem, o que é muito prático para lavar. E eu gosto muito desta mistura entre o preto e a madeira, que, sem dúvida, faz parte da nossa decoração. Tenho aqui também estas tábuas muito giras, que eu comprei dois tamanhos. Comprei estas, assim, maiorzinhas e depois umas mais pequeninas. E acho que, mais uma vez, são muito giras para colocar alimentos. Ou então, até mesmo para colocar alguma coisa que seja mais quente. E comprei também estas duas tábuas, que eu acho muito giras, tanto para colocar charcutaria, por exemplo, queijinhos. Acho que dá um aspecto muito giro à mesa. E lá está, são produtos que são muito em conta. Claramente, um must have na nossa mesa era comprar toalhas, porque nós, anteriormente, tínhamos toalhas bem mais pequeninas. Esta é de 2,50m por 2,50m. Nós queríamos algo muito clean e muito simples, para ficar mais em destaque com os nossos pratos, que depois eu vou mostrar no próximo vídeo. Mas ela é muito bonita, tem, assim, umas risquinhas muito leves, muito subtis, em cinza. E comprámos também uma toalha mais pequena, naqueles casos em que temos a mesa mais pequenina também, porque a nossa mesa abre duas vezes. Portanto, ela tem 1,40m, 1,80m e 2,20m. Portanto, no caso temos entre 1,40m e 1,80m, temos esta, então, que é exatamente dentro da mesma linha, só que tem risquinhas verdes, que eu também achei muito giro. Também para quebrar um bocadinho aqui os neutros, acho que acaba de ficar muito bem com todos os elementos que eu comprei para decorar a mesa. Cá em casa, nós somos muito fãs de vinho e eu, quando vi este kitzinho, não resisti. E pensei logo no Tommy, obviamente, porque ele é realmente um apreciador. Achei muito giro este pormenor de parecer mesmo uma garrafa real, porque assim dá para vocês colocarem na garrafa e fica disfarçado. E cá está, temos as nossas ferramentazinhas todas de vinho. Acho que é um presente muito giro. O Tomás, neste caso, precisava destes dois artigos especificamente, que ele andava a procurar há algum tempo e eu achei este kit muito completo. Este também foi um presente e uma coisa que eu vi e que acabei por comprar mais a pensar no Tommy também, que é este cantil para servir o vinho. Eu achei-o muito bonito. Para além de ser uma peça incrível e muito elegante para servir o vinho, ele acaba por também deixá-lo respirar. Ele fica mesmo assim inclinadinho e dá um look and feel muito cool à mesa e o Tomás adorou a surpresa. Portanto, eu fiquei muito, muito contente porque ele realmente é utilizado muito. Já que estamos neste mood de bebidas e cozinha, tenho aqui esta cafeteira de prensa que eu, pessoalmente, adoro. Tenho utilizado todos os dias porque eu ando muito viciada em café americano, que são basicamente aquelas charnas de café. Quentinhas, maravilhosas, todos os dias de manhã eu bebo uma e esta cafeteira é espetacular. Voltando aqui à sala e à mesa de jantar, uma coisa que eu identifico automaticamente quando vou ao espaço de casa são as cerâmicas deles. Eu gosto muito das jarras e uma delas que eu comprei para a sala é esta, que é muito bonita, em preto e castanho, assim, mais escuro. Eu coloquei estas folhinhas aqui e acabei por escolher esta que é um pouco mais alta e uma mais pequenina que tenho mesmo no centro da mesa de jantar. Já agora também aproveito para partilhar esta cerâmica também muito bonita que tem 3 tons de beige que eu comprei para colocar aqui no meu escritório em casa que acabei por complementar com estas folhas secas também que acho que ficou muito fofinho. Eu comprei com o propósito de colocar no chão com as pampas. No entanto, eu não adorei ver porque a jarra é tão bonita que era uma pena ficar no chão. Então agora neste momento está mesmo em cima do meu tocador e eu adoro ver. Acho que fica muito lindo. Principalmente com este tipo de folhagem mais branquinha. Há dois artigos que eu compro com alguma frequência no espaço de casa e que adoro e que inclusive utilizo muito no estúdio que são estes difusores de cheirinho que são maravilhosos. Vocês têm estes formatos maiorzinhos e também têm os mais pequenos. Eu gosto muito deste da Sandal Hood e o cheirinho também de Jasmine é um dos meus favoritos. e lá está. Eu utilizo estes mais pequeninos por exemplo para a casa de banho e estes maiores para espaços que também têm uma área maior como por exemplo a sala, a recepção onde nós também recebemos alguns clientes e reuniões. São maravilhosos e duram imenso tempo nos espaços. Daí eu gostar muito especificamente estes do espaço de casa mesmo da marca própria deles. E outra coisa que eu também compro com alguma frequência são as velas. Especificamente estas de Ball Seals. Acho que é assim que se diz. E digo-vos que não é mesmo por uma questão de cheiro é mais pela durabilidade. Eu sinto que elas duram imenso tempo e se vocês gostam muito de queimar velas como eu vocês vão agradecer este truque e eu gosto muito de utilizá-las lá fora porque sinto que elas também aguentam muito bem até mesmo em situações um bocadinho mais atípicas em que está muito vento. Portanto, se vocês andam à procura de umas boas velas para queimar em exterior sem dúvida que recomendo estas. E agora sim, falando da estrela do pedaço que eu já recebi imensas questões sobre a minha Air Fryer eu comprei-a no espaço de casa ela é super gira tem assim uma vibe retro muito cool e eu nunca tinha experimentado uma Air Fryer antes nunca tinha tido nenhuma mas a minha mãe e a Dri convenceram. Eu fiquei totalmente rendida a partir do momento que eu provei castanhas deliciosas da Air Fryer parecia castanhas de rua e portanto eu decidi comprar esta. Ela foi super em conta foi cerca de 40€ se não estou em erro e eu encontrei em promoção e ela é muito fácil de utilizar basicamente vocês têm aqui um controle por cima em que vocês determinam o tempo e depois aqui embaixo a temperatura. Basicamente para quem não conhece o conceito Air Fryer permite-vos fritar tudo sem qualquer tipo de gordura o que é ótimo por isso eu acabo por fazer imensa coisa aqui faço croquetes folhados também faço asinhas de frango por exemplo ficam deliciosas castanhas e fica tudo maravilhoso posso-vos garantir é ótimo para quem também não tem muito jeito para a cozinha como eu e que quer ir treinando e fazendo outro tipo de pratos acho que é um excelente investimento experimentem esta sem dúvida eu gostei muito dela e acho que é um preço super acessível caso vocês queiram experimentar. Uma coisa que também acabamos por comprar e que dá um jeitazo é o grelhador que nós utilizamos no exterior novamente mesmo para evitar cheiros chatos em casa como grelhados fritos essas coisas portanto tudo aquilo que nós podemos fazer lá fora nós fazemos e o peixinho fica delicioso normalmente nós grelhamos o peixe lá fora e o grelhador é espetacular não tenho nada a apontar é super fácil de limpar também que normalmente é o grande dilema dos grelhadores e ele é muito fixe porque vocês pegam colocam na caixa utilizam voltam a colocar na caixa portanto não ocupam muito espaço também o que é muito porreiro portanto overall estamos muito satisfeitos não há assim nada muito especial falar no grelhador uma coisa que nós fizemos nesta casa foi não modificar o sofá mas mudámos as capas portanto nós comprámos capas novas e com a LC acaba sempre por ser um bocadinho difícil manter essas capas impecáveis principalmente com as unhinhas dela e por isso nós acabámos por comprar uma colcha no espaço de casa que acaba por ter um tom muito semelhante ao sofá e nós estamos super contentes com ela ela está rígida totalmente no sítio como se tivéssemos acabado de colocar hoje portanto estou muito muito satisfeita com a qualidade dela nós tínhamos apenas uma WC na outra casa portanto acabámos por comprar um conjunto novo para colocar na casa de banho de serviço na grande e escolhemos este mude assim branquinho preto e novamente com madeira e eu adorei é uma coisa assim bem simples mas que fica muito bem com a decoração e com o próprio azulejo da casa de banho nós no caso temos pedra mármore eu trouxe aqui também essa brumeteira para vocês verem como é que fica e também temos o piaçaba exatamente igual e eu achei muito fofinho e assim bem dentro da onda a mínima lista como nós gostamos por fim não tão menos importante eu tenho aqui um artigo que eu acabei por modificar e sei que muitos de vocês gostavam do artigo original por assim dizer que é esta estante é verdade eu acabei por transformar uma estante em chariot aqui para o meu escritório inicialmente eu tinha mesmo por ideia comprar uma estante para colocar algumas coisas no entanto foi uma necessidade que surgiu foi encontrar um chariot mais pequenino no entanto o sítio onde a estante era perfeito para ter um chariot exatamente deste tamanho então eu pus-me aqui a manjericar e acabei por chegar a um resultado final completamente diferente de uma estante mas eu pessoalmente adoro foi uma peça super em conta foi 19,90€ posso-vos dizer esta estante e eu consegui transformá-la num chariot no entanto eu vou deixar aqui algumas imagens da versão original dela caso vocês tenham interesse mas é um fun fact sobre este artigo do Espaço de Casa eu estou super contente porque lá está tem esta onda do ferro preto e da madeira que eu pessoalmente adoro e que nem sempre é fácil de encontrar e acho que acabou por ser um excelente compromisso fazer aqui um DIY bem em conta e que fica muito bem aqui também no Espaço bem pessoal este foi o nosso vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado de conhecer alguns achados e algumas coisas que eu comprei no Espaço de Casa e em caso se vocês gostavam de ver uma parte de dois com mais artigos que eu pessoalmente tenho adorado utilizar e que também comprei para complementar a casa deixem aí nos comentários abaixo fica à vossa espera um grande grande beijinho e vemo-nos no próximo vídeo tchau